Olá a você, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Heavy Talk, nós estamos aqui para averiguar mais um lançamento que saiu recentemente, um novo álbum do Lamb of God. Lamb of God, o álbum também se chama Lamb of God, o famoso homônimo, é assim que fala. Pois Lamb of God é o décimo álbum de estúdio do Lamb of God, o primeiro de inéditas desde 2015, e também o primeiro álbum da banda sem Chris Adler na bateria, o Chris Adler que também fez parte do Megadeth, já não está mais lá, tocou até com o Testa, mas o Chris Adler já passou por várias bandas e honestamente eu não sei onde é que ele está no momento, eu sei que ele não está mais no Lamb of God, o atual baterista é o Art Cruz, então nós vamos ver aí o trabalho do Art Cruz, eu acho o Lamb of God uma puta banda, esse álbum aqui foi lançado no dia 19 de junho, foi bem recente, mas ele deveria ter saído, se eu não me engano, em março, não, em maio, era para ser início de maio, dia 8 de maio, só que por causa da pandemia, isso acabou atrasando algumas coisas aí, então foi postergado, pouquinho tempo, deu pouco mais de um mês e agora no dia 19 de junho nós tivemos a estreia do novo álbum do Lamb of God, que já está em todas as plataformas de streaming, então você que gosta de Lamb of God já pode ouvir, você que não conhece está perdendo, porque é uma banda incrível, inclusive que traz um equilíbrio muito bom de peso e melodia, fica algo bem agradável para se ouvir, independente do estilo de metal que você curta, é muito, muito, muito difícil, eu particularmente não lembro de já ter falado com alguém que ouviu o Lamb of God e não gostou, se você já ouviu o Lamb of God e não gostou, coloca aí nos comentários, porque vai ser a primeira vez que eu vi alguém não gostar, mas muito bem, vamos lá ouvir o novo álbum do Lamb of God. Estamos começando aqui pela faixa Momentumori, faixa esta que inclusive tem um videoclipe já, você que gosta de videoclipes aí, ficou bem legal, dá uma olhada aí no YouTube, uma errata, não é Momentumori, é Memento Mori, que em latim significa Lembre-se da Morte, está começando bem suave, a gente sabe que vai vir uma paulada, porque Lamb of God é soco na orelha, eu sabia que o Coice ia chegar em algum momento, muito da hora. O vocalista do Lamb of God é um cara foda, chamado Randy Blythe, marque esse nome porque ele precisa ser reconhecido, esse cara é animal. Inclusive você pode perceber, os vocais do Randy, falando sobre vocais extremos, guturais, que usam de fry, usam de screams e diversas outras técnicas para fazer esse tipo de vocal, ele é muito articulado, então assim, dos vocais extremos que nós temos hoje no mercado, o Randy, eu acho que é o que é mais fácil compreender o que ele está cantando. Nossa, tem uma sonoridade que é muito Lamb of God, cara, esse tem um trabalho de riff nessa banda que é animal, é um dos shows que eu quero muito ver e ainda não tive oportunidade é de Lamb of God, cara, puta que o pariu. Olha só, cara, o que que é os hits de guitarra dessa música? Já começou arrebentando aqui, eu vou ter que salvar essa música, obviamente. A próxima faixa se chama Checkmate, tem umas, uma, eu não sei explicar o que que é a guitarra do Lamb of God, que é uma dupla de guitarras incríveis também, são o Mark Morton e o Willie Adler, mas eles tem uma levada nos hits de guitarra que assim, ouvindo é muito fácil identificar, já é meio que uma marca registrada do Lamb of God. Acho que uma das músicas mais comerciais da banda é a Ghost Walking, não é desse álbum, mas já mostra muito essa cara de fazer guitarra que tem um certo groove, que normalmente a gente espera que venha do baixo, como eu não sou guitarrista fica realmente bem difícil de eu me expressar, mas você ouvindo você vai conseguir entender o que eu estou falando. O Lamb of God tem uma marca na guitarra que é muito personalizada deles. Essa música Checkmate também tem um vídeo já pra ela, é um lyric video se eu não me engano, não é videoclipe, mas também está bem maneiro. E essa música Checkmate, que é Checkmate, tem muito a ver com estratégias pra empurralar os inimigos e manter o controle em uma partida. É a música que a letra dela fala muito sobre como o Estado, quando aliado à religião, pode oprimir uma série de diferentes grupos de pessoas. Isso muito baseado na experiência norte-americana, né? Os caras são dos Estados Unidos, então eles estão falando da realidade que eles enxergam lá. Então basicamente é uma música pra quem trata a política como religião, e ele faz uma metáfora aqui chamando essas pessoas, né? Como se elas estivessem em um navio afundando cheio de tolos, que durante a sua queda beijam o carrasco. Então é aquelas pessoas ali que estão se fudendo, mas defendendo quem está no poder. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Vamos para a próxima chamada Gears. Gears que significa engrenagem, coloca a sociedade como se fosse uma máquina, né? Que foi lubrificada pra funcionar de uma maneira muito específica. Então ele começa a discorrer aqui sobre a fabricação de desejos nas mentes das pessoas. Então basicamente é uma música sobre a alimentação do desejo de consumo, e a construção dessa falsa ideia de necessidade por itens supérfluos. Que muitas vezes acabam ficando bem acima da experiência humana, do valor da vida. Porque de fato tem pessoas que se atropelam, né? Em nome de ter recursos financeiros pra conseguir esses objetos de desejo. A música é bastante forte, cara, que vê a indústria, né? Que vê o comércio com uma certa inimizade. Mas não é um ódio aos comerciantes ou às empresas em si, mas sim ao sistema capitalista que alimenta esse desejo desenfreado por coisas. E acabam suprimindo, né? A qualidade da vida humana de fato. Tem um solo fudidamente matador aqui agora. Vamos para a próxima que se chama Reality Bath, né? Um banho de realidade. Tem até uma... Eu falei antes da Ghost Walking. Uma certa semelhança aí, ó. Tem uma paradinha um pouco mais acústica no início pra depois descer o cacete. É só o que falei. Boa pra cacete essa música também. Já adorei. Já vou salvar aqui. Olha a bateria, velho. Tem umas quebradas malucas, umas mudanças de tempo que... Puta que pariu, viu? Tem que ter muito cacete pra tocar bateria no The Both of God. Não é à toa que teve o Chris Adler, né? Talvez aí um dos maiores bateristas do mundo de gerações mais recentes. E é louco assim, porque o Lamb of God é uma banda trash, mas que tem diversos elementos de outros gêneros. Acho que até alguns... Até elementos progressivos dá pra encontrar com muita facilidade na música deles. Então é meio que um groove metal, né? Acaba ficando um pouco semelhante a algumas bandas de metalcore também. Embora não tenha uma roupagem tão comercial quanto as bandas de metalcore que a gente tá acostumado a ouvir, né? Sei lá. E essa Reality Bath aqui, realmente, cara, é uma música que fala sobre coisas que me preocupam muito. Sobre como nós estamos tão acostumados a ver violência todos os dias na TV e pessoas cometendo todo tipo de atrocidade contra a vida humana, que a violência tá se tornando uma coisa muito cotidiana na vida de todo mundo. Mesmo a gente que tá dentro de casa, às vezes seguro, não sofre a violência, a gente acaba se acostumando com tanta coisa absurda que a gente vê acontecendo todos os dias no noticiário. Vamos para a quinta faixa que é New Colossal Hate. Começou na pedrada já, é óbvio. O New Colossal Hate, pelo que eu entendi aqui, é uma música que fala muito sobre grupos que estimulam, né? Principalmente o discurso de ódio, que acaba levando a uma série de ações de violência como consequência. Mas o fato de usarem os termos, né? New Colossal Hate, que seria uma nova onda colossal de ódio, Eu acredito que seja muito a partir da ideia de que coisas, problemas relacionados a ódio que a gente já havia vencido no passado estarem retornando com muita força ultimamente. Como, por exemplo, diversos grupos supremacistas raciais, alguns grupos extremamente conservadores que querem, muitas vezes, criminalizar, né? O estilo de vida de algumas pessoas, ou a orientação sexual de algumas pessoas. Então nós temos sim uma repetição de coisas que aconteceram no passado, que usaram ódio para conseguir deter o poder. E parece que existem grupos que estão tentando atingir o poder da mesma forma hoje em dia. Tanto que fala assim, ó... Então seria uma nova forma de executar o velho ódio que nós tivemos aí no passado. E nós vamos para a sexta faixa, chamada Resurrection Man. Olha o vocal desse cara, bicho. É muito animal. Fala sério. Essa aqui é uma música já calcada ali, mitologias funestas. Fala, por exemplo, do barão de Samedi, que é um ícone, né? De toda a ideia voodoo. Tem um lance de mortos vivos, né? De ser uma pessoa que nasceu ali dentro de uma cultura de falar com os mortos e tudo mais. Então é uma boa música para colocar na sua playlist de Halloween. E aproveita para fazer uma conexão sobre como a vida funciona, né? Que a vida, a sociedade, o mundo, tudo o que nós temos ao nosso redor são sistemas que nos ajudam ou nos atrapalham neste caminho que, no fim das contas, está nos levando para onde? Para o caixão. A sétima música se chama Poison Dream, que tem a participação especial do Jamie Jester. Caso você não saiba, ele é vocalista da banda Hatebreed. Oh, Dead Inside, You Are The Bull. Temos até uma referência à Massacration aqui. Detonator já falava, né? Coast Tonight, You Are The Bull. O que a letra quer dizer? Não sei se entendi muito bem, não. Era um pouquinho confusa. E a música também, assim, uma primeira audição, não achei o bicho. Apesar da participação especial, talvez tenha sido a que menos me agradou no álbum até agora. Tá aí o homem, ó, do Hatebreed. Legal que ele trouxe essa linguagem do Hatebreed para a música, né? A Hatebreed é bem mais metalcore, então tem uma pegada diferente. Ele conseguiu deixar a marca dele como participação. Mas a música em si, para ser sincero, não gostei muito, não. Vamos para a oitava, se chama Roots e tem o Chuck Beale do Testament. Cara, muito legal. O refrão, inclusive, poderia ser muito bem uma música do Testament. Essa Roots. Ela tem... é legal, cara, porque os features que tem no álbum dão uma ambientação para deixar o convidado bem à vontade, digamos assim. Essa é uma música thrash um pouco mais acelerada, mais semelhante ao thrash clássico, que é justamente o que o Chuck Beale está acostumado a fazer no Testament. Porque, de fato, essa é uma música que tem um pouco menos do groove do Lamb of God e ela é mais... mais reta, mais rápida. As próprias guitarras são um pouco mais speed também, para deixar isso muito claro, com algumas quebradas clássicas de thrash metal, né? Você consegue agora, por exemplo, imaginar os malucos lá girando o cabelo enquanto toca. Bom, até o solo de guitarra é bem... trecheiro. E vamos agora para a penúltima faixa chamada Bloodshot Eyes. Excelente nome, cara. Sua bem, né? Bloodshot Eyes. A impressão que eu tenho dessa música até o momento é de um relacionamento que acabou muito mal, galera. Que é um pouco inusitado, né? Eu vi o Lamb of God falar sobre relacionamentos, então eu ainda estou na expectativa de que minha interpretação esteja completamente errada. Ele vem falar de um triste clichê de amor e ódio justamente quando eu falei que o tema de relacionamento para o Lamb of God seria um pouco fora do normal. Então obrigado, Randy Blight, por responder a minha questão. Mas isso aí, cara. É uma música sobre cortar laços. Não sei se é exatamente um relacionamento amoroso, mas enfim. Cortar laços com alguma questão, alguma pessoa do passado a ponto de falar assim, ó, tô cagando com a sua opinião, não quero ouvir, tchau. Até as pessoas que a gente tem que fazer isso mesmo. E a última faixa se chama On The Hook. Essa aqui tá bem... bem trash clássico também, tio. Tá um trash hoots. É uma música que critica as atividades militares, provavelmente dos Estados Unidos, né? Fala muito sobre a invasão do Afeganistão e sobre como as mães lamentam suas perdas. E aí faz algumas conexões com mitologias ou crenças sobre a morte, sobre o fim dos tempos. Fala sobre as pragas, que é uma referência bíblica. Fala sobre a caixa de Pandora, que aí é uma referência à mitologia grega, mas ambas significam a mesma coisa, que seria a destruição da humanidade. Então meio que trazendo pra realidade, né? Existem muitas simbologias e muitas mitologias a respeito do fim do mundo, quando na verdade quem está causando somos nós mesmos. E aí fala muito sobre prescrição de homicídio, e sobre uma geração que está à espera já dessas desgraças que venham a acontecer. Meio que volta... eu acho que era a Reality Beth, né? Que falava sobre a banalização da violência na nossa vida. E sobre como a gente tá tão acostumado com isso, que muitas coisas absurdas já nem chocam mais. Mas galera, é isso aí, ó. Musicalmente, o que vocês podem esperar? Um som foda como o Lamb of God sempre faz. Esse batera novo aí, muito bom. Acho que ele ocupou muito bem um posto pesado, né? De se substituir, que é o do Chris Adler. O cara é animal. Eu achei o disco muito maneiro. Tem letras pesadas que servem muito pra realidade que a gente tem experienciado todos os dias. É um álbum que vem com 11 músicas, né? Ele tem 44 minutos ao todo. E aqui você viu aí uma primeira impressão que eu tive deste álbum, junto com a interpretação, né? Que eu tive de algumas das letras. Você pode ter uma noção de como ele tá soando também, que é muito maneiro. Você que não conhece o Lamb of God ainda, por favor, faça o tema de casa e vá ouvir agora. Porque este novo álbum já está em todas as plataformas de streaming. Você pode aproveitar também pra ver ali os principais, né? Do Lamb of God tem muita coisa boa. É uma banda sensacional. Espero, né? Que muita gente que não conhecia a banda tenha ficado interessado. Porque assim, minha missão aqui está cumprida. E era isso, pessoal. Muito obrigado você que assistiu mais uma vez. Você que ficou aqui até o final. Um review de álbum sempre é uma coisa um pouco mais densa. Nem todo mundo tem paciência pra ouvir. Mas eu, honestamente, acho importante trazer novos lançamentos aqui. Porque mesmo que sejam vídeos que menos pessoas assistem, né? Eu poderia ter mais view fazendo aí, falando de Angra, de Xamã, de Sepultura, das bandas mais próximas da gente, fazendo lista disso, lista daquilo. Que tem também, mas a gente precisa disseminar o que está surgindo de novo. Então, é por isso que tem o vídeo Spotlight aqui uma vez por mês. Que dá menos views, mas é uma maneira de dar vitrine pra bandas novas. E tem esse tipo de vídeo aqui que a gente mostra trabalhos novos, novos, mesmo de bandas já consagradas. Que é pra evitar que a gente continue ouvindo as mesmas bandas. E também evitar que a gente continue ouvindo apenas as mesmas músicas dessas mesmas bandas. Então, espero que vocês entendam o porquê que eu acho muito importante fazer esse tipo de vídeo por aqui. E é muito importante também que você assista pra manter a sua alimentação musical sempre variada. Tô aqui pra ser o seu nutricionista musical. Já que o seu nutricionista gastronômico eu não conseguiria, porque eu me alimento muito mal. Mas vamos lá, galera. Tem que ingerir sustância. Fortalecer a cena começa por dentro da gente. A gente tem que estar atualizado das coisas. Então, muito obrigado você que assistiu. Você que tem seu nome passando aqui ao lado, né? Que é nosso membro, né? Então, vá no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Tem um link na descrição do vídeo. Você se tornando membro, você vai ter uma série de vantagens. Uma série de conteúdos exclusivos sensacionais aqui do canal. Além de estar contribuindo pra que eu continue fazendo esse trabalho, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado. Não esqueça de assistir outros vídeos nossos. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativar as notificações. E nós nos vemos muito em breve. Tchau.